Música Estamos no mês de novembro, que é um mês dedicado a ações de combate ao racismo e a desigualdade étnico-racial em nosso país. Durante todo esse mês, nossas instituições de ensino promovem uma série de atividades de conscientização sobre esse tema, junto à comunidade escolar. Então, participe! Uma destas ações é a participação no 11º Concurso de Desenhos Afros, em parceria com a Unidade Regional de Educação de Imperatriz. O tema deste ano é Atletas Negros e Negras nas Olimpíadas e Paralimpíadas. Os desenhos já estão expostos nesse Instagram, que aparece aqui na tela, para sua apreciação e votação. Que tal dar uma passada por lá e escolher o desenho que você mais gostou? A votação vai até o dia 20 de novembro. Então, acesse e participe! Tchau!